Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e antes de entrarmos no assunto de hoje, não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal que é muito importante para a promoção dos nossos vídeos. E você não perde nada do que está rolando aqui no canal RTF. Todas as terças-feiras, às 11 horas da manhã, tem um vídeo novo de dica no ar. As quintas-feiras, o RTF responde RTF Canelada, entrando de maneira aleatória conforme a gente consegue os desafiantes. Mas sempre que possível, vamos estar colocando assuntos novos para vocês. O assunto de hoje é como ganhar velocidade nas pernas de maneira simples em casa, sem a ajuda de ninguém. Um treino bastante simples para você fazer o seu footwork e ter maior velocidade no seu deslocamento lateral, frontal, enfim, ter maior velocidade na sua mobilidade em maneira geral no seu trabalho de pernas. Beleza galera? Acompanhe aí! Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre o trabalho de footwork, o trabalho de movimentação de pernas, porque eu conto com que vocês já tenham assistido o link. Caso não tenha assistido, dá um confere no link aqui sobre o treino de footwork, que você vai entender melhor sobre essa movimentação, esse deslocamento na luta em pé. Para a luta de chão também é bem interessante para você evitar cruzar as pernas, evitar a passada errada, onde você vai poder ser tanto perder a base para golpear, ou ficar mais suscetível a ser atacado ou ser derrubado. A dica de hoje é usar as polainas de peso nos tornozelos, não para chutar, não para usar como impacto, apenas para trabalhar durante a movimentação. Então vamos fazer a primeira coisa? Polainas de um quilo! Como eu falei, não vou entrar em detalhes técnicos, a dica é realmente apenas essas polainas na hora do trabalho. Eu posso bater manopla usando elas, posso fazer um trabalho de movimentação livre, para frente, para trás, posso fazer um treino de sparring leve, posso fazer sombrinha de boxe, posso até fazer uma sombra de Thai, contanto que eu não use com impacto, eu não bato em nada, eu não vou bater saco de pancada, não vou bater Thai Pad, enfim, eu só vou fazer sombra. Eu não vou gerar maior impacto usando os pesos, porque senão eu posso lesionar minhas articulações. Então eu vou trabalhar bastante movimentação, soltinho para um lado e para o outro. E essa é a ideia, esse peso que eu estou adicionando nas minhas pernas agora, quando for retirado, vai me deixar muito solto. Então por isso é muito bacana de você pegar e jogar isso aqui, trocar a base, jogar livrezinho, movimento para um lado, para o outro. Se o seu colega tiver puxado uma nó para você, combinar com ele para que ele trabalhe bastante movimentação, avance com você, para você trabalhar o seu pivô. É muito simples. A maioria dos treinos que tem maior eficácia são simples. Não adianta você inventar muita, muita coisa que não tem mistério. A luta é uma coisa simples. Então quanto mais simples você fizer, maior será a sua eficiência. Treine com simplicidade, treine com eficiência. Treine... É melhor você saber um, dois, do que você saber contar até 30 mil, mas não ter certeza do que você está fazendo. É melhor você dar dois passos firmes do que 40 afrouxos. Certo? Então, uma dica bem simples, só para você agregar no treino que você já tem disponível no nosso canal, o Footworks, passo para frente, para trás, para o lado, diagonal, sair de meia lua. Então você vai treinar essas coisas simples, só com um adicionalzinho de um quilo em cada perna. Não mais que isso, não é necessário. No momento que você treinar aí uns oito rounds com o peso e tirar depois, é muito engraçado, porque parece que você está solto. Fica muito leve, você fica muito ágil. É muito bacana essa sensação, você vai notar a diferença de cara. No próprio dia que você fizer isso, o Footworks vai perceber a diferença. E com o uso gradativo, fazer dois treinos por semana dessa movimentação, sempre que você puder fazer, faça que vale a pena. Beleza, galera? Espero que vocês gostem da dica de hoje. Não deixe de clicar em gostei e lembre-se, inscreva-se no nosso canal. Caso você não saiba, esse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, inscreva-se, para você receber todas as notificações de tudo que está rolando aqui no canal RTF. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Também pode seguir lá, Trindade Oficial. Por hoje é só e até a próxima. Já comprou a camisa da Box School? Como não, cara? Por isso que você não é foda ainda. Tem que comprar a camisa e o moletom, daí você é sinistro. Vem junto uma carga de conhecimento, os caras vão olhar para você, meu, o cara é da Box School, veleza.